A falta de energia elétrica registrada no final da tarde desta quarta-feira, 22 de fevereiro de 2023, em Moçoró, não comprometeu o funcionamento da unidade de pronto-atendimento, UPA, do bairro Alto de São Manuel. O funcionamento normal da UPA se deu graças ao investimento realizado pela Prefeitura de Moçoró na aquisição de geradores de energia elétrica. Durante cerca de cinco horas na falta de energia elétrica, o equipamento manteve a unidade de pronto-atendimento no Alto de São Manuel em pleno funcionamento, sem prejuízo nenhum para a população que buscou atendimento, destacou Morgana Dantas, secretária municipal de saúde. Em junho do ano passado, a Prefeitura entregou geradores de energia elétrica às UPAs dos bairros Alto de São Manuel e Santo Antônio. Cada equipamento foi adquirido no valor de R$ 235 mil, totalizando um investimento de R$ 470 mil. Nós realizamos a compra de dois geradores que são vitais para as unidades, pois nós temos salas vermelhas onde pacientes ficam em ventiladores mecânicos que necessitam de energia elétrica, gerando oxigênio e medidas para a sobrevivência dos pacientes, frisou Morgana Dantas, secretária municipal de saúde. A titulada Secretaria Municipal de Saúde destaca os cenários antes e depois dos investimentos realizados, bem como a importância dos geradores de energia elétrica nas unidades. Quando assumimos a gestão, a necessidade de geradores nas UPAs foi uma das primeiras observações feitas. No passado, quando faltava energia elétrica, as unidades ficavam subutilizadas, com ambulâncias do SAMU paradas nas portas caso fosse necessário transferir pacientes graves para outras unidades com energia. Então, quando colocamos o gerador, foi justamente pensando nas vidas que poderíamos salvar, explicou a titulada Secretaria Municipal de Saúde, Morgana Dantas. Legenda Adriana Zanotto